O carro zero quilômetro e o seminovo com cara de novo. Na Samuel Veículos, você já sabe, o sinônimo é sempre de um grande negócio. Tá querendo trocar de carro? Então essa é a hora que a gente vai escolher juntos aqui no Samuel Veículos. Vamos escolher um carro do cliente? Vamos. Ó, New X-Sport 2015, maravilhosa, 1.6, mecânica, com banco em couro, baixo quilômetro. Show de bola? Ó, procurando um Jeep, Cherokee na sua tela, 2012, branca, maravilhosa. Nossa, agora é isso. Vamos mostrar agora uma SW4? Dá uma olhada. Essa aqui é uma 2013 diesel SRV, completar, seu único dono com todas as suas revisões de concessionária. Mas se eu fosse escolher, eu escolheria esse aqui. Ah, também é fácil, né? Mercedes, ML350, Blue Efficiency. Quem conhece Mercedes já sabe, é top de linha. Vamos mostrar um sedã agora? Vamos lá. Versa 2018, automático, maravilhoso, com baixa quilometragem, na garantia de fábrica. Show de bola? Nossa, ia show, hein? Olha aqui agora, ó. Novo carro. Esse aqui é o Carrete 2015, único dono, totalmente revisado, também na garantia. Carro maravilhoso para você. Aqui tem nacional, tem importado. Olha aqui, ó. Olha, olha, olha. Mercedes A200 Style 2014, único dono, sensacional para você. Olha isso aqui, ó. C3 exclusivo, automático 2015, único dono, com banco em couro, baixo, KM, carro sensacional para você. Na sequência, zero quilômetro. Já que aqui tem zero quilômetro, eu vou te mostrar esse aqui, ó. É um Creed Zen. Esse carro é zerinho, já modelo 2019. Você leva com um preço imperdível, já documentado, emplacadinho para você. Só o Samuel Veículos tem assim para você. Carro zero, pronto, entregue. Esse é completão. Mostra mais um zero, Samuel. Agora, ó, novo K, esse aqui, 2019 também, SE, com preço sensacional. O cliente cotou na concessionária e comprou com a gente. Por quê? Pagou menos. Show de bola? Vamos falar do Fit. Ai, que lindo. Agora vamos voltar para a semi-novo com o cara de novo, ó. New Fit EXL, com apenas 48 mil quilômetros, carro 2016, com todas as revisões em concessionária. Carro sensacional para você. Sedan, sedan. Sedan, Corolla XEI, automático 2016, também com baixa quilometragem. Agora eu quero fazer uma promoção super especial nesse carro aqui, ó. É o novo Cruze Turbo LTZ 2018, com apenas 20 mil quilômetros, de 93 mil reais, por apenas 88,990. Samuel Veículos, eu garanto, se vier para cá, dá negócio, o Paulista 1185. Vem! Não vou soltar mais não. Não vou soltar mais não.